Fala galera, Cassi na área, voltamos com o Diablo 1 Belbizu Mod HD, estamos aqui em Tristan, no último vídeo nós fizemos a missão lá da Pedra Mágica, The Magic Rock, e vamos continuar agora para o sexto nível da Catedral, beleza? Nós temos aqui duas missões, temos o do Garba The Week, eu não sei porque isso aqui está aparecendo ainda. Era daquele demônio que a gente achou acho que no quarto nível, daí a gente não atacou ele e ele deu um item para nós, só que eu não sei porque está aparecendo aqui ainda, hein? E também temos a infestação, oh peraí, eu abri o G sem querer, e também temos a infestação of the Worms, que o Pepin passou para a gente, nós temos que entrar nessa casa aqui da frente, ó, para ver o que está pegando, né? Eu estou com alguns itens aqui no inventário, deixa eu guardar eles aqui, para me livrar mesmo, melhor, né? Estou com uma grana aqui, 7 mil aqui, vou deixar o 7 mil aí bonitinho, eu tenho um portal aqui, tenho dois portais, acho que dá para aguentar. Vamos lá, já aproveitando aí, já deixe sua avaliação no vídeo com o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, Se você for novo aqui, inscreva-se e ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos, beleza? No último vídeo nós recebemos esse anel aqui, né? Ou esse? Acho que foi esse aqui. Rapaz, que anel bom, hein, mano? Muito bom. Certo, vou... Sabe aqui, Kaique. Vamos descer aqui para... Para essa casinha, a cabana. Deixa eu ver se eu estou tudo equipado aqui. Só vou dar uma consertada aqui em algum item. A espadinha está indo para o saco. Beleleu. Vamos entrar aqui. Nossa, bem diferente a ambientação aqui, hein? Bem diferente. Será que é grande também? Opa, tem uns bichos diferentes aqui, hein? Espera aí. Nossa, fortinho, hein? Eu vi que tem bicho novo aqui. Sai! Ai, sai, sai, sai. Eu esqueci de trocar a magia para a porrada aqui, pera aí. Ô, roubaram minha mana, hein? Tá. Até agora está indo de boas. Será que essa missão é difícil? Porque senão eu... Eu poderia simplesmente olhar o nível 6 lá de novo. Ou o nível 5 para pegar uma XP, né? Tá bom por aqui mesmo. Ah, volta. Eles soltam... Ah, eles roubam mana. Danadinho. Eles são bem fortinhos, hein? Deixa eu trocar para o machadão aqui para ver. Ah, o machadão mata mais rápido, hein? Só que daí eu vou acabar tomando mais dano. Eita! Tá tendo remoto aqui, viado. Espera, volta. Vou colocar o escudinho de novo. Vem. Toma. Toma. Toma também. Morre. Aí. Temos uma armadura aqui, que eu acho que não é muito boa, não. Tem bastante bicho aqui, hein? A vida deles recupera rápido, hein? Nossa, tem muita gente aqui, pera. Morre! Opa, já foi uma fileirinha de poção aqui, hein? Toma cuidado. Eita, mas gente aqui... Ai, ai, ai. Quase me acertou. Nossa, quanto bicho aqui. Filha da... Mãe? Matei. Não é suficiente agora. Pois é, uma boa sustenta. Bom, minha mana já acabou. Que beleza. Mas o que que é isso? Vocês ouviram esse barulho? Tá tremendo tudo aqui, viado. Eita, é o chefinho. Volta. Tô sem mana, mano. Será que eu aguento? Ai. Tem que matar um por um, peraí. Vem. Sai. Minion. Esse aqui é um especialzinho. Na verdade, todos são, né? Eita, viado. Vamos morrer. Volta. Pera. Precisava da minha magia, mano. Pra meter porrada nele. Tá. Pera. Volta. Vamos voltar. Esses bichos vão me seguir, mano. Ai, meu Deus. Vem. Vem. Fudeu. Fica travada que eu morro. Pera. Volta. Tentar. Eu acho que eu não vou precisar matar eles agora não, hein? O problema é que eles estão muito juntos, mano. Se eles estivessem um pouco mais separados, eu conseguia. Tá. Volta porque eu não tenho mais vida. Eu vou voltar. Vamos voltar pra cidade. Será que eles vão seguir? Acho que vão, né? Tem uma opção de vida só. Vamos ficar aqui, ó. Deixa eles virem. Vem. Vem danada. Ah, vai ficar atacando de longe? Aí, morreu. Se vier um de cada vez assim, vamos lá. Eita, viado. Olha o chefinho. The Mad. O Armagot. The Mad. Tô sem poção de vida, mano. Eita, viado. Vamos voltar. Esse aqui foi eu que soltei, tá? Eu apertei o 5 ali, que era o Scroll de Firewall. Tá, vamos voltar aqui. Eu só vou pegar a poção de vida rapidinho e voltar lá, mano. Vamos falar com o Pepin aqui rapidão. Dá vida aí, Pepin. Não, mas vou colocar aqui também. Só me livrar desses itens aqui. Dá uma consertada. Que eu acho que dá pra matar, sim. Não preciso parar de nível, não. Vamos só vender aqui. Também. Consertei tudo. Eu preciso de mana. Vou lá pegar a mana com a Adria. Acho que dá pra pegar esses caras, sim. Não tá tão difícil, assim, não. Só voltei porque eu tava sem poção de vida mesmo. E eles roubam mó mana, velho. Sacanagem. Vamos descer aqui para a casa infestada. Cadê o bichão? Você vai pro saco, sim. Você não aguenta, não. O foguinho tava rolando ainda aqui, eu soltei. O foguinho tá seguro de esse foguinho. Já era a missão, será? Acho que já, hein. Pegamos itenzinho. Oh, escudinho bom, hein. Mágico, eu tava precisando. Tem uma capa aqui também. Tá, vou querer terminar de olhar aqui, mano. Só vou posicionar aqui umas poções. Vamos terminar de olhar aqui. Pra ver se tem alguma coisa interessante. Ai, meu Deus. Uma cilada, Bino. Morre! Ó, uma espadinha. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. O bicho. Não tem muita mana. Tá, já era? Ô, louco. Não para de abrir caminho aqui. Quero limpar tudo aqui, mano. Tá aí. Tem mais, será? Acho que não, né. Tá. Terminado de olhar ali o lado. Quase cheio de item aqui, já. O ruim é que esses bichos roubam muita mana, né, mano. Acho que vai ter alguns perdidos aqui ainda, ó. Tá vendo? Falei. Ainda bem que eu dei uma separada neles, hein. Daí foi mais fácil de matar. Acabei matando praticamente um por um, né. Opa, aqui tá cheio. Mais uma blade. Tem mais bicho. Mais uma blade. Caramba, falta blade, mano. Vamos dar isso aqui fora. Tomara que uma dessas sejam boas, né. De três. Uma tem que ser boa. Tá faltando esse irmão ainda. Mais um perdido aqui. De boa também. Certeza que vai ter mais. Vamos olhar aqui o canto. Opa. Pegadinha no malandro. O bom dessa magia aqui é que ela pega a da minha área, né, mano. A regata. O ruim é que roubam muita mana minha, né. Ó, tem um arco aqui, mano. Não vai ser arco, não. Opa. Eu vi alguém gemendo aqui. Será que tem mais daquele maluco lá, especial? Maluco não, né. Aquele bicho. Mana pot, é muito bom. Aqui não tem nada, hein. Opa. Olha lá os caras me prendendo aqui. Onde eu vou colocar isso? Mal shield. Vou levar não. Tem nada aqui. Então volta só o cantinho lá que estavam os monstros, né. Os fortão. Opa, tem a mana no lugar errado aqui. Tá. Terminar de olhar aqui logo. Pra gente poder prosseguir para as catatumbas. Opa, tem a mana aí aqui. Será que tem algum baúzinho aqui no fundo? Acho que não, né. Seria muita sorte. Não, nada. Tá, vamos terminar de olhar o cantinho ali. Opa, mais um escudo. Já terminamos aqui? Já. Então vou fazer o seguinte. Eu não quero levar isso. Aqui dá pra pôr pra cá. Esse escudo aqui. Quero levar esse escudo. Acho que cabe aqui, ó. Coloca as coisas aqui pra baixo, ó. Dá pra levar a blade. Boa, vamos voltar pra cidade, então. Identificar os itens e receber a recompensa da missão, né. Deixa eu identificar os itens primeiro com o Caim. Ó, o Pepin já tá com a exclamação ali. Vamos ver se algum é bom. A capa, nada demais. O escudo é legalzinho. O outro escudo também é bem legalzinho. Olha isso. Bastante resistência. Dá 5 de magia ainda. E regenera 1 de vida a cada 5 segundos. E o outro dá menos 1 de destreza. O único ruim é que eu vou perder defesa, mano. Tipo, eu vou ganhar boa resistência. Mas eu vou perder 5 pontos de defesa. Eu vou guardar esse escudo aqui. Que tem as resistências. Qualquer hora eu uso ele se eu precisar. Agora o resto eu vou vender. Ah, as espadas também, né. Eu não vi. As espadas aqui. Nada demais. Menos 5 para todos os atributos. Eu não sei qual a vantagem de usar um negócio desse. Essa aqui é de 4 a 12. Nossa. Bem inferior, né. Deixa eu ver. Bem inferior mesmo. É, vamos vendendo. Não foi essa vez que nós conseguimos usar algo interessante, né. Vamos falar aqui com o Pepim. Mais uma vez que você tem salvado essa cidade humilde da minha encroatada. Nós estamos, como sempre, sempre em sua deuda. Só uma missão. Só essa aqui do Garraf the Wic. Eu não entendi ainda por que que tá aí. Vou pegar mais umas poções de vida aqui, Pepim. Deixar aqui no inventário. Eu não vou pegar mais mana não. Mal rolê. E é o seguinte. Eu vou seguir lá para as catatumbas, então, né. Para ver o que a gente continua achando. Né. Temos aqui a entradinha lá que a gente viu no final do último vídeo, né. Vou deixar os vídeos da série aí linkados no card à direita superior do vídeo. Fique ligado aí que provavelmente vai aparecer. E é essa saídinha aqui, ó. Entradinha aqui, ó. Da auto decatumbas. Isso aqui a gente vai direto para o nível 5 já. Então. Já vale mais a pena, né. O ruim é que eu vou ter que olhar tudo de novo aqui, né. Porque eu fechei e abri o jogo. Mas, beleza. Assim que eu achar A entrada para o nível 6 Ou se eu achar alguma coisa interessante Eu vou mostrar para vocês aqui, beleza. Porque senão acaba ficando um pouco maçante de se assistir, né. O Magic Rock? De novo? Eu já tinha feito isso aqui, não tinha no último vídeo? A gente já tinha feito essa Magic Rock. Estranho. Mano, esses bichos aqui são chatos, hein, véi. Minha nossa, véi. Eles vêm atrás, mano. Que chato. Vem aqui. Ó, passei de nível. Deixa eu upar aqui. Vou upar a destreza de novo. Boa. Vamos pegar mais que eu loco aqui de novo. Eu não preciso isso. Eu não preciso isso. Eu não preciso isso. Tá falando que eu não preciso, então não dá para pegar de novo. Beleza. Assim que caô. Terminado de olhar aqui. Deixa eu explodir essas barrilzinhas aqui. Opa, temos um anel aqui. Vamos identificar ele. É amarelo. Uh. Interessante. Muito interessante, hein. Ele aumenta bastante a chance de hit. Ele aumenta a minha destreza também. Só que eu perco completamente a existência mágica. Mas eu gostei, hein. Quatro de magia também. Caramba, eu gostei, hein. Mas eu vou manter esse daqui por enquanto. Porque ele é um pouco mais raro, né. De missão. Mas vamos guardar esse aqui no nosso bauzinho. Caso a gente precise. Gostei, hein. Sempre é bom derrotar... Derrotar não. Destruir todos esses barris aqui. Porque sempre vai ter alguma coisinha boa. Um drop legal. Tá, cuzão. O que é isso aqui, mano? Tão entre esses bichos? Volta. Fecha aí. Nossa, eu tô entre esses bichos, mano. Nossa, eu tô muito dando dele. Peraí, deixa sair, não. Mete a machada. Eu não tinha... Eu não lembro de ter visto esses bichos aqui outra vez, hein. No último vídeo. Sério, eu não lembro. Ah, tem um Book of Blood aqui. Vamos ler esse livro. Não entendi muito bom. Não entendi muito bem. Certo. Vamos seguir, então, né. Vamos seguir. Não liberou, não achamos nenhuma missão nova, por enquanto, ainda. Vamos seguir matando todo mundo aqui. Not enough mana. Podem ver que o bagulho aqui no nível 5 tá difícil hein mano, tô pegando muito bicho cringeiro... susto Morreu. Próximo. Morreu também. Tô ficando sem vida. Pera aí. Negócio aqui nível 5 tá difícil, mano. Eles não estão vendo nada. Já olhei quase tudo aqui. Peguei muito bicho mágico. Vamos matar essa praga. Tô sem vida, mano. Acho que eu vou voltar pra cidade pra comprar poção. Tem muita apelação a esses arqueiros aqui, velho. Eu não tenho uma magia de longe pra poder combater eles. Olha isso. Volta. Deu. Quase morri. Olha isso. 19 de vida. Meu Deus. Tá, vamos reorganizar aqui. Já vou comprar uns bagulho aqui com a Adria. Daí a gente volta lá pra matar esses bichinhos. Inclusive, já achei a entrada do nível 6. Mas eu tava tentando terminar o nível 5. Matar eles. Não sei, mano. Vou falar pra vocês. Não tá fácil, não. Tá na hora do pau. Vem. Vem você. Você é o primeiro. Vem. Olha isso. Que bicho forte, mano. Morreu. Agora tem esses arqueiros do caramba aqui. Pera aí. Mano, esses arqueiros são muito chatos. Eles ficam fugindo, velho. Dá uma raiva isso. Vem aqui, mano. Para de fugir. Aí. Eu não posso chegar lá de aqui. Vem cá. Para de fugir. Para de fugir. Isso é chato, velho. Vem cá, você. Para. Nossa, dá um ódio esse bicho, velho. Não tem ideia. Não. Vou pegar os itens aqui, né. Que é interessante. Eu pego. Que não é. Eu não pego, não. Bastante baú aqui, hein. Além de ser chato, eles vêm atrás de mim, mano. Esses bichos. Irritante. Vem. Vai morrer. Aí. Vou pegar meu dinheiro aqui. Deus do céu. Não aguenta mais ficar nesse nível 5, velho. Você não é uma cota aqui. Enfim, termina de olhar o nível 5. Eu já achei a passagem do nível 6. Enquanto eu estava olhando aqui, o nível 5. Apareceu esse negócio aqui, ó. Valor. Enfim, que é um livro que a gente achou ali agora há pouco. E eu não sei que tipo de missão é essa, mano. Vamos descer aqui pro nível 6 pra... Pra ver o que que tá pegando, né. Opa, tem bicho novo aqui, hein. Bom dia, mano. Eita. Mais fortinho, hein. Tem outro ali, hein. Ih, tem uns bichos novos aqui, hein, mano. Vem cá. Gostei disso, não, hein. Gostei disso, não, hein. Minha nossa. Pera. Nossa, velho. Já tô sofrendo aqui. Imagina o resto. Vamos ver o que que pega. Algo me diz que aqui é difícil. Vamos ver. Se só tiver esses bichinhos aqui, ferrou. Tô tirando 3 de dano, mano. Eita, abriram a porta. Fecha. Matar um por um. Vem. É, hein. É, hein. Um bichinho forte, mano. Vem cá. Vamos lá. Vai ser de nível, já. Mais um aqui. Bom que eles vão bastante XP, né. Sai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ai... Ai... Não tem manhã suficiente. Não tem manhã suficiente. Não tem manhã suficiente. Esse nível aqui, definitivamente, é muito mais difícil. Tô com três porções de vida só. Além da sala dos heróis, está a Câmara de Bones. A morte eterna espera a qualquer que procuraria roubar os heróis acertados dentro desse quarto. Assim fala o Lorde do Terror, e assim é escrito. O Lorde do Terror... Eita, cuzão. Uma coisa aconteceu. A Câmara de Bones. Tá, então aqui provavelmente é a Câmara de Bones. Além da sala dos heróis. Nova missão liberada. Não vou subir aqui agora, mas nem ferrando. Com certeza eu vou morrer. Vou terminar de olhar o nível 6 aqui, pra ver se eu acho que pelo menos um portal. Pra gente poder continuar depois. Mas nem ferrando que eu vou entrar ali agora. A Câmara de Bones. A Câmara de Bones. Foi o primeiro. A Câmara de Bones. O que é! A Câmara de Bones. O que é aquele que dá? A Câmara de Bones. A Câmara de Bones. Um! Bom, eu achei aqui um escudo amarelo Vamos identificar ele Armocles é de 6 3 vitalidade É o perco de defesa, né, mano? Aí não compensa, né? Não compensa Eu tô só com duas poções de vida, velho Tô pensando em voltar pra cidade Pra recuperar essa vida Eu não tô afim de morrer, não É, eu acho melhor eu voltar, né? O que vocês acham? Vamos matar esses vacilões aqui Não tropei nenhuma poção de vida aqui do chão, mano Tá, vou voltar rapidinho Vamos fazer esses baús aqui Opa, tem bichinho aqui Matar esse maluco Tá, nada aqui Nada aqui Tá, vou voltar só pra repor a vida mesmo Daí nós continua Olá, meu amigo Eu recuperei a... Recuperei não, né? Fui comprar mais poção de vida lá na CPPP Vamos terminar de olhar aqui O nível 6, mano Morre Bichinho forte, hein, mano Já dá dos esqueletinhos De espadinho, escudinho Ai, sai fora Eles tiram muita vida, né, mano Caramba E aí ... ... ... Opa, achamos um portalzinho, ótimo, era o que eu procurava, Catatumbs, level 6, muito bom, vamos ver se está funcionando, vamos para a tristeza aqui, rapidinho, vamos voltar, Catatumbs, level 6, ótimo, eu já posso vir direto para cá na próxima vez. Catatumbs, level 6, ótimo, eu já posso vir direto para cá na próxima vez. E olha que beleza, já estamos aqui também no nível 7, pertinho do portal, mas eu vou terminar de olhar aqui o nível 6 para a gente poder terminar o vídeo, beleza? Porque senão vai ficar muito longo. Opa, escudinho, poção de vida. Está terminando, acho que o nível 6 aqui é bem menor que o 5, né? Eu perdi muito tempo no nível 5 ali olhando tudo de novo. Muito tempo mesmo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, tomei. Ah, nem um bicho aqui dentro, milagre. Sempre tem um monte. Vamos ver o que tem aqui dentro. 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 Nossa, tá infestado aqui Pera Aqui tá cheio Nossa, eu vou morrer Volta Pera Volta, volta Pega a poção de vida Volta, 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 volta Volta, 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 volta Vai, coloca umas poções aqui a tempo Minha nossa, quase morri Olha o bug vindo aqui Quase que eu fui dessa mulher Dessa pra melhor Pera aí, pera aí Tô recuperando aqui, sai fora Eles vieram atrás de mim, mano Fora Bom que deu uma espalhada, né Bom que deu uma espalhada neles, né Opa, meu machadão tá indo pro saco aqui Tem que consertar ele Machadão é bom contra esses bichos, hein, mano Melhor que espadinha Bem melhor Quando acerta, né Porque puta, vai cerveja assim na casa do Cacete I can't cast that Yet I can't get there from here Ah 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 Fiz a limpinha aqui Vamos terminar de olhar logo Nossa Que sacanagem Vamos terminar de olhar aqui logo Tem muita coisa mais, não A não ser esse mágico aqui, né Tudo que eu queria é um desse mágico Até que não foi tão forte Não mesmo Ih, tem mais dois aqui Retira o que eu disse Vamos lá Boa Porra, deu uma boa grana, hein Boa mesmo Eita, que aqui tá cheio também Peraí Pera Pera Apelação Apelação Pera de 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 apelação Eita. Quase fui. Certa, mano. Isso é vesgo. Porra. Nossa, achei um Neo aqui. Poção de vida. Nossa, eu retiro o que eu disse. Level aqui é enorme também. Puta merda. Que negócio grande. Retiro o que eu disse. Enfim, terminamos de olhar o nível 6. Nossa, muita coisa no nível 6. A gente pegou duas missões também, né? Inclusive, essa última missão aqui, o The Chamber of Bunny, eu não entendi muito bem o que se trata. Então, vamos ver se algum dos personagens aqui da cidade tem algum texto sobre ele. Vou falar aqui com Caim primeiro. Vamos ver o que ele tem pra falar. Olha, ele tem das duas. A Valor e a The Chamber of Bunny. Vamos ver a da Valor primeiro. O caminho do sangue e as ruas de fogo são marcas de origem mística. Onde este livro que você leu de, reside, é, certamente, um lugar de grande poder. Legendas falam de um pedaço que é criado de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. A resum de pedaço 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 de pedaço. A natureza desta pedaço é confiada em especulação, meu amigo. Mas é dito que o herói antigo Arcaen colocou o armoço de Valor em um caixão secreto. Arcaen foi o primeiro morto para virar a tida da guerra de Sinwar e procurar os legões da escuridão de volta para as ferramentas. Apenas antes que Arcaen morreu, o armoço foi escondido em um caixão secreto. É dito que quando este armoço divino é novamente necessário, um herói chegará para dar valor de uma vez mais. Talvez você seja esse herói. Você fala de uma Câmara de Bones? Bem, uma Câmara de Bones é mencionada em certas escrituras arcaicas que eu estudi nas bibliotecas do Oeste. Esses tomes inferiores que quando os lords do Ouro desejariam proteger grandes tesouros, eles criaiam domínios, onde aqueles que morreram na tentativa de roubar aquele tesouro seriam sempre presos para defendê-lo. Um trocadinho, mas estranho, e... Certo, então essa missão aqui provavelmente vai ser de invadir aquela Câmara de Bones. E provavelmente tem muito bicho forte lá protegendo o tesouro que tem disponível, né? Então é isso, a gente... Então é isso, acho que eu vou ficando por aqui. A gente fez a missão aqui da... Das binhocas aqui, né? Da infestação instelar. Infector selar. Falei tudo errado. To the infested selar. Né? Nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou tentar fazer essa do Chamber of Bones que fica no nível 6, né? Mas o nível 6 ali eu já vi que é bem mais puxado que os outros níveis. E eu não sei se eu vou aguentar não, mano. Eu vou olhar o nível 6 todo de novo para pegar mais experiência. Daí no próximo vídeo a gente já começa direto nessa Chamber of Bones, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou não deixe de avaliar com seu like. Compartilhar com seus amigos. E inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, beleza? Vejo vocês na próxima e falou! Até mais! E aí